Oi gente, aqui é a Bel, e aqui é o Diogo, e aqui é mais uma aventura em curso de vida de solteiro. Semana passada a gente fez um vídeo sobre o nosso curso de vida atual aqui no estado de Utah, nos Estados Unidos, e decidimos fazer então um vídeo com o nosso curso de vida de quando a gente era solteiro, e comparar com o começo do nosso casamento também, que era bem diferente. E se essa é a sua primeira vez de estar assistindo o vídeo aqui no canal, já deixa o seu joinha. E se você não viu o vídeo ainda de curso de vida, nosso curso de vida aqui nos Estados Unidos, vai estar aí em single card aparecendo pra você ver. Vê lá que eu sei que você vai gostar bastante, e ativa o sininho pra receber notificação quando a gente postar um vídeo novo. Tem vídeo novo toda segunda-feira e às vezes na quarta. Então pra deixar bem claro, a gente vai comparar a vida de solteiro do Diogo, porque eu quando vim eu tinha família aqui, eu morava com minha irmã, então eu não tinha muitos gastos. A única coisa que eu gastava mesmo era com o meu carro. Então o Diogo não, o Diogo veio sem família pra estudar e enfim, se virou por aqui. Então vamos começar com moradia. Então quando eu cheguei aqui eu tava morando em... Eu morei em dois apartamentos diferentes, né? O primeiro foi um quarto que eu aluguei, que era em torno de 250 até 350 dólares por mês que eu pagava nesse quarto. E daí as coisas estavam inclusas, gás, água, energia, tudo tava incluso nesse preço, né? Então eu não precisava me preocupar com essas coisas. E no outro apartamento eu já dividia o apartamento inteiro com o roommate, né? Um colega de quarto que eu tinha. Então nesse outro apartamento que eu morava com o meu roommate, também tinha muitas coisas inclusas, era mais ou menos o mesmo preço, mas a internet, o gás e algumas outras coisas não estavam inclusas nesse preço, né? Que daí eu vou falando, nós vamos falar o que é que não tava incluso e qual era o preço de cada coisa. No meu segundo apartamento, eu vou falar mais em relação ao meu segundo apartamento que é mais fácil pra vocês saberem, né? Eu me referia ao segundo apartamento sempre. É, já que o primeiro tava tudo incluso no preço. Quanto era, amor? É 350, né? 350 o preço do primeiro apartamento. Quartinho. Inclusive esse quartinho, por um tempo você também dividiu, né? Ah, sim, é verdade. Mas então, o segundo apartamento, vamos só focar no segundo apartamento. A internet que a gente pagava era 50 dólares, era 100 megas, era uma internet muito boa. Você daí dividia metade pra mim, metade pra meu amigo, então era 25 dólares pra cada. O gás, como a gente tava sempre fora de casa, dificilmente gastava com gás. Gás é ao aquecedor, ou ao chuveiro elétrico e tudo mais, né? Então era em torno de 7 a 20 dólares, não gastava muito com gás, não. O telefone, eu já tinha um telefone, eu não precisei comprar um, então eu só pagava só o plano separado. E daí eu pagava 30 dólares nesse plano de celular. E era o telefone que você veio do Brasil, né? Sim, era o telefone do Brasil desbloqueado, né? Tem que ter um telefone desbloqueado. E que era 30 dólares o plano com internet incluso e tudo mais. A energia, da mesma forma, quase dá um pouquinho mais do que o gás. Eram uns 30 dólares que eu pagava. O carro que eu comprei foi um carro já usado, né? Não precisei financiar nem nada. O carro foi em torno, se eu não me engano, foi 1.500 dólares. Ou 1.000. Ou 1.000, eu não lembro mais ou menos. Mas você acha, era um Buick Le Sabre. 2003. 2003. Dava pra andar, é tranquilo o carro. E como não era um carro financiado, então eu pagava só o seguro de Low Ability, né? Que é o seguro só. Se eu batesse no carro daquela pessoa, só cobria outra pessoa, né? Então era em torno de 40 a 60 dólares. Quanto mais velho o carro e se cobrasse só o seguro de outra pessoa, bem barato. Então eram uns 40 a 60 dólares. A gasolina do carro era de uns 70 a 100 dólares no máximo, estourando por mês. Porque eu só usava pra ir pra escola de inglês e voltava, então não era muita coisa de gasolina. A comida como era eu, eu não como muito também o meu roommate, que a gente dividia a maioria das vezes as compras. Mas é bem pouco, eram uns 60 dólares, eu acho, por mês que a gente pagava de comida. E depende de cada um, né? Depende do que você vai comprar. Mas eu comprava magarrão, arroz, feijão, carne, iogurte, leite, cereal, essas coisas normais que... Você sempre comprava as mesmas coisas? É, a mesma coisa. Uma bandejinha de carne, queijo, pão... Queijo, presunto e tal, banana pra vitamina. Banana, leite, nescau. O que mais você comprava além disso? Ah, tinha as comidas do almoço, né? Que eu comprava também. E entretenimento era quando saía pra fazer alguma coisa diferente, a gente ia comer em um fast food, ou sair pra, sei lá, patinar, ou fazer alguma coisa assim. Que a gente quase não fazia. É, quase não fazia. Praticamente fazia nada. É, então em torno de 50 dólares, mas depende de cada um, mas eu gastava muito pouco, então uns 50 dólares, vamos botar aí esse valor. Então eu gastava em menos de 700 dólares por mês, vivendo como solteiro aqui nos Estados Unidos. Isso sem contar com o carro que... Sem contar com o carro, com o valor do carro que... Mas junto... Só pagou uma vez, né? Só pagou uma vez, mas gasolina, seguro, tá tudo incluso nesse preço. Então vamos agora comparar esse valor e o valor que a gente gasta hoje, que se você ainda não viu, o vídeo tá aqui no cardzinho, com o que a gente gastava no começo do casamento. Esse é o terceiro apartamento que a gente mora aqui. Quando a gente casou, a gente morou no primeiro apartamento que o Diogo morou e dividiu com o amigo dele, que tinha um aluguel de 575. Depois a gente foi pra um apartamento novo, por um aluguel de 525. Era mais barato ainda. E também muito mais novo, e muito mais lindo, e muito mais moderno. Mas enfim... Então vamos lá. Aluguel, 525 naquele outro apartamento. Também tem o tour dele por aqui. Não tava muito bom, mas tudo bem. Energia. A gente gastava uns 30 dólares, era muito pequeno o apartamento. Gás, mesma coisa que o Diogo falou, entre 7 e 20 dólares, depende da época do ano. Se tá frio, a gente usa mais gás. Se tá quente, a gente usa menos gás. Internet lá a gente pagava 55, porque só podia ter a internet do próprio prédio, e aí era 55 dólares. E era ruim. Era bem... A gente pagava mais do que eu pagava lá, quando eu vivia com o meu roommate. E aí era menos megas, e eu passei muito dor de cabeça, porque eu tenho lá do apartamento. Ah, e só pra dizer, quando eu era solteira, eu também comprei um carro. Meus pais compraram um carro pra mim. Usado também, de 2003 também. Que era um Saturno, e ele foi 3 mil dólares. Então, voltando. Seguro. A gente então tinha que pagar o seguro dos dois carros. E a mesma coisa, a gente só pagava... Como é que fala? Lola B. Isso aí. Que é... É o quê? Lola B. Quer dizer que você só paga se você bateu numa colisão. Ou não, é Lola B. Mesmo? Não. Agora eu falo Lola B. Mas... Enfim, é o que só paga pra pessoa que você bateu. Então era em torno de 60, 130 dólares. Quando era 130 dólares, na minha opinião, era caro demais. Então a gente sempre fica buscando, até hoje, a gente sempre busca o que seja mais barato. Se você tem 25 anos, pelo menos 25 anos, o seguro é mais barato. E mulher também, pra mulher o seguro é mais barato. Mas se você tem menos de 25 anos, é mais caro. E a gente tinha menos de 25 anos, então... Comida. Mesma coisa que hoje em dia, entre 100 e 150 dólares. Entretenimento. Mesma coisa de quando a gente era solteiro, a gente quase não fazia nada. Depois a gente começou a viajar. As aventuras. É, e mesmo as aventuras que a gente sempre fez, sempre foi coisa de graça. Telefone. A gente tinha que pagar os dois. Eu tinha um telefone... Eu já tinha comprado um telefone, porque eu não tinha telefone no Brasil. Então quando eu vinha, eu precisei comprar um telefone novo. E ele... Então a gente pagava entre 60 e 80 dólares. E a gasolina, pra terminar, entre 70 e 100 dólares. A gente não gastava muito, a gente só usava um carro. Só usava os dois carros, se a gente tinha uma coisa pra fazer na mesma hora. Tipo, a minha faculdade e a escola dele. A gente gastava, em média, de mais ou menos os 1.100 dólares por mês. Quando a gente começou a recém-casado. Então veja a comparação do vídeo que a gente fez aqui, agora, quando a gente gasta. E quando a gente começou a nossa vida de casado. É uma diferença bem grande. Mas é que a medida que você vai evoluindo e tal, vai comprando as coisas. Vem carro financiado, vem telefone novo, vem apartamento novo e tudo mais. Mas aumentando algumas despesas. E a gente quis fazer esse vídeo pra mostrar, além das pessoas solteiras. Pra mostrar também as pessoas casadas. Que você pode vir aqui e gastar menos do que a gente gasta hoje em dia. Se a gente quisesse, agora, a gente podia gastar menos também. A gente podia voltar pra um apartamento mais barato. A gente podia vender um carro e ficar só com um... Enfim, no momento tá confortável pra gente dessa maneira. Eu sou uma pessoa que não consigo ficar quieta no mesmo canto. Eu só preciso sempre estar dando outro passo. Senão eu fico doida. Então, já tô querendo me mudar pra uma casa. Na verdade, tô querendo me mudar de país. Pra vocês terem uma ideia. Mas se você gostou desse vídeo, já deixa o joinha. Realmente foi um vídeo mais informativo pra vocês que estão procurando. Se mudar pra algum outro lugar e tal. Gostaria de saber os preços de como é a vida de solteiro. Como é a vida de recém-casado aqui nos Estados Unidos. E se você chegou até aqui assistindo o vídeo, deixa aí nos comentários o que você achou mais legal. E qual o próximo vídeo que você gostaria de ver, informativo ou até mesmo divertido. Que você acha que a gente poderia botar aqui no canal. Não esquece de deixar aí nos comentários que você chegou até aqui. Pra gente saber quem tá assistindo o vídeo até o final. Isso. E não esquece também que dias e quarta-feiras eles têm vídeo. E essa semana vai ter vídeo. A gente vai acampar. Então a gente vai mostrar... A gente vai acampar de novo. E a gente vai mostrar tudo pra vocês na quarta-feira. A gente comprou umas coisas novas pro acampamento. Eu quero mostrar tudo nos vídeos. Quero fazer muitos vídeos de acampamento. Porque a gente gostou muito de acampar. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido. Grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.